Dazon de volta à Série C do Campeonato Brasileiro. Bem, não é bem uma volta, é uma permanência, mas como todos, quando todos davam que o contrato não seria renovado, a CBF e a Dazon estão renovando o contrato, notícia essa lá da máquina do esporte que traz a renovação da plataforma de streaming com o brasileirão da Série C. Só que dessa vez com algumas boas novidades, como é o caso da transmissão dos 10 jogos da rodada. E aí, torcedor e aí, torcedora, gostaram da continuidade da Dazon? O que é que você espera para a próxima temporada? O que é que você espera para a próxima?